Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje quero falar sobre esse assunto que eu gosto demais. Quem me acompanha aí, vê os vídeos que eu venho postando, que eu posto aqui no canal, sabe como que eu gosto dessa questão de acordes nesse instrumento aqui, no baixo de seis cordas. Então resolvi fazer esse vídeo por conta das perguntas que as pessoas fazem, né, vira e mexe e me perguntam como que eu pensei para fazer aquele baixo lá, onde é que está, o que está acontecendo de harmonia ali, então vamos lá. Primeiro, eu penso esse instrumento nesse momento, é claro que eu penso ele com o baixo, fazendo as levadas, os grooves todos lá, esse é o ponto principal, é para isso que o instrumento serve, né. Mas aí eu uso esses outros recursos que esse instrumento tem, que é esse de fazer acordes, aí eu penso como se eu fosse tocar um violão ou uma guitarra, né, já que eu também toco esses instrumentos. Então eu faço as aberturas que eu faria nesses instrumentos aqui. Claro, aí a gente vai ter algumas restrições, esse instrumento ele vai ter restrições para isso, tá. Então primeiro passo, primeira coisa, né, primeira restrição, evitar tocar muito no grave. Então aí essa região aqui eu praticamente não uso quando eu vou tocar dessa forma, fazendo harmonia, né. Embora tenha alguns baixos solos que eu fiz, que eu explorei essa região aqui, né. Tem um baixo solo que eu fiz há muito tempo para a canção do Tom Jobim, do Vinícius, chamada, eu sei que vou te amar, que eu venho para essa região mais grave. Outras coisas que eu fiz também que eu uso essa região mais grave, mas no baixo solo. Agora quando eu vou tocar com outro baixo, já não funciona, né, eu venho para essa região. Então aí eu procuro usar a região mais aguda, né. Aí assim, existem três formas da gente pensar na hora de fazer harmonia aqui. Tem sombra de pensamento geral, aí dentro de cada uma dessas formas existiram as suas características principais. Vou tentar fazer um apanhado geral para o vídeo não ficar muito longo. Então a primeira coisa é quando a gente faz aquele acompanhamento onde a gente marca as tônicas mesmo, né. Então por exemplo, um sol, um sétimo maior. Então eu estou marcando a tônica aqui mesmo, marcando o baixo mesmo, né. Como se não tivesse um outro baixista. Como se fosse acompanhar alguém cantando ou algum outro instrumento fazendo a melodia. Então nesse caso, aí assim, a gente sempre procura marcar as tônicas, ou no caso inversões, né. Como for o caso, mas sempre deixar o baixo bem em destaque mesmo, né. Aí em geral eu uso as aberturas drop 3, quando eu estou com a tônica na corda Mi. Ou drop 2, quando eu penso a tônica na corda Lá. Em geral é isso que eu faço. Drop 2 na corda Mi eu já não acho muito legal. Eu acho que essa quinta, aqui já vai ficando muito grave. Se eu tocar isso nessa região, soa até que legal, né. Porque aí as cordas não são tão grossas, não tem tanta intensidade quanto aqui. Então em alguns casos muito isolados que eu acabo usando essa abertura. Uso mais essa aqui mesmo, né. Nessa questão. Com a tônica na corda Si, então muitas vezes eu jogo ainda a sétima mais uma oitava pro agudo aqui, né. Pra ficar menos embolado. Então muitas vezes eu faço dessa forma, né. Essa outra abertura aqui. Então assim, essa é uma das formas que eu uso pra abrir os acordes. É claro que aí você tem que ficar ligado com a questão de som, se não tá embolando e tudo mais, né. Essa seria uma forma de acompanhar alguém que vai fazer a sua melodia, né. Às vezes você vai acompanhar um flautista, alguém cantando e tudo mais. Então é legal você tá sempre... Você tá sempre marcando os baixos, né. Como soa, como se fosse um violão mesmo. Agora aí tem uma outra forma de a gente fazer a harmonia, que é a harmonia de apoio. Que aí eu faço muito isso quando eu toco com dois baixos, né. Quando eu faço esses duos de baixo, que eu às vezes posto aqui no canal. Por quê? Aí eu vou deixar de tocar tônica. Por quê? Porque o outro baixo é o que vai tá fazendo a tônica. Então quando você tá tocando com outro baixista, aí eu evito fazer isso. Aí eu vou poder... Eu consigo complementar mais os acordes. Aí eu posso usar, por exemplo, num dó com sétima maior. Eu posso pensar um dó com sétima maior e nona. Só que aí eu não preciso fazer o baixo, porque vai ter o baixista lá fazendo. Aí eu posso fazer esse tipo de abertura aqui. Onde eu substituo a tônica pela nona. Aí eu vou ter todas essas possibilidades, né. Enquanto que o baixista estaria fazendo lá a tônica, né. E aí também não tem mais a preocupação de fazer, de tocar o acorde na inversão, né. Já eu toco tudo invertido. Porque aí é uma harmonia de apoio mesmo, né. O importante é complementar o som do acorde. Pensando que outra pessoa vai tá fazendo a melodia também. Tá? Ainda também dessa forma. Como se a gente estivesse tocando em trio, né. Então eu fazendo a harmonia. Um outro baixo fazendo baixo. E de repente um outro instrumento fazendo a melodia, tá. Aí claro, ainda dentro dessa coisa dos duos, né. Como eu faço aqui. Muitas vezes eu faço a melodia aqui também. E aí é a mesma história. Não me preocupo se o acorde tá invertido ou não quando eu tô tocando aqui. Porque ele não vai soar invertido. Porque o baixo vai tá... O outro baixo vai tá fazendo a tônica. Bom, aí então assim. Eu não me preocupo em complementar e fazer sem inversão. Eu me preocupo em complementar a melodia aqui com o que estiver acontecendo, né. Então por exemplo, se eu fosse fazer um... Uma melodia assim, é... Fotografia. Então eu não tô fazendo a tônica, né. A tônica aqui estaria no dó. Mas aí o baixo, o outro baixo vai tá fazendo o dó aqui pra mim. Então eu só complemento o acorde. O som é esse. Né. E na hora que eu venho pra cá. A ideia é um... É fá com nona, né. A nona tá na... Com nona que tá aqui. E a décima terceira tá na melodia. E aí o baixista vai tá tocando... O fá aqui, né. Então aí é essa sonoridade que a gente tem, né. Então quando eu tô fazendo a melodia e os acordes também. Agora aí tem a outra possibilidade que é o do baixo solo, né. Essa eu acho mais difícil de fazer. Por quê? Porque aí eu tenho que marcar as tônicas ou as inversões que eu tô tocando sozinho. Eu tenho que dar a cara do acorde e ao mesmo tempo fazer a melodia. Então se eu faço essa mesma melodia que eu fiz aqui de fotografia de forma solo, aí eu já vou me preocupar em tocar o dó mesmo. E fazer a melodia ao mesmo tempo. E aí vai embora. Então é dessa forma que eu penso esse instrumento quando eu faço acorde, tá. Quando eu toco, faço essas coisas que eu coloco por aí. Pra mim é como se fosse um violão, uma guitarra, né. Eu penso dessa forma mesmo. Eu busco trazer esses elementos pra esse instrumento aqui, tá. Que eu acho que é um instrumento muito legal. Então assim, eu fiz um vídeo bem rapidão, assim. Só pra você ter uma visão geral de como que eu tenho feito essas coisas. Posso me aprofundar em cada um desses assuntos. Posso falar. Com certeza falarei. Mas aí eu posso só adiantar aí. Se você tiver dúvidas, gostar desse tipo de trabalho, né. De usar o instrumento, de explorar mais o instrumento além dessa parte mais grave. Explorar essa parte de fazer acorde e tudo mais. Deixa essa sua sugestão que eu falo mais sobre isso. Sobre essas aberturas, esses nomes que eu falei. Aí os drops e tudo mais. Se você não sabe o que é isso. Pergunta aí. Que eu faço vídeos falando sobre essas coisas, tá bom. Então é isso, assim. É um apanhado geral pra você ter uma visão de como eu penso, né. Como eu não, né. Como as pessoas pensam na hora de fazer esse tipo de coisa nesse instrumento, tá bom. Espero que você tenha gostado. E se você explorar esse tipo de coisa, se você gosta disso, faz lá. Explora alguns aquais, faz algumas aberturas, estude isso. Que você vai ver que é muito legal. É um instrumento muito rico pra esse tipo de coisa, tá bom. Obrigado aí mais uma vez então por ter ficado até agora aqui no vídeo. E acompanha e vá acompanhando o canal. Bons estudos.